o canal informa tudo trazendo mais uma notícia interessante pra você vem comigo olha só iceberg do tamanho de São Paulo se solta e coloca espécies em risco é verdade é verdade deixa o like aí se inscreva no canal compartilha com aquele amigo que gosta de informação assim você não perde nada e claro já tive as legendas porque estamos em vários idiomas aqui no YouTube você sabe que o nosso site que é o informatudo.com.br buscar esta informação tá aí na tela para você né um dos maiores icebergs do mundo é está deriva Olha só para além das águas da Antártida depois ter ficado encalhado durante mais de três décadas que loucura né de acordo com o British Antarctic Survey é isso o iceberg conhecido como a 23A separou-se da plataforma de gelo Filchner na Antártida em 1986 1986 né mas ficou preso ao fundo do oceano e permaneceu por muitos anos no mar de Weddell a gente pegar outra imagem aqui a gente não tem nem ideia do tamanho que é isso né porque vendo na foto parece uma pedrinha né só que na verdade ele é muito grande e ele não está mais preso né imagens recentes de satélite revelam que o iceberg pesando quase um bilhão de toneladas métricas um bi hein olha só está agora passando rapidamente pela ponte pela ponta norte da Península Antártica auxiliado por fortes ventos e também correntes se ele seguir a rota a esperada o a 23 a pode ficar encalhado na ilha da Georgia do Sul causando um problemão para a vida selvagem na Antártida milhões de focas pinguins e aves marinhas não vão mais conseguir acessar seus habitats correndo risco de morte em massa e no pior dos casos extinção de algumas espécies do fundo do mar que coisa né o bilhões do tamanho dele e também milhões de animais correndo risco por conta disso como eu falo disso antes não dá para ter nenhuma noção do tamanho dessa questão né bom meus amigos era isso por hoje então mais uma informação interessante aqui no canal informa tudo gostou deixa o like se inscreva compartilhe com os amigos aquela coisa toda assim você não perde nada também nosso pico está aí na tela se você gosta nosso trabalho puder e quiser doar qualquer valor para nos ajudar a continuar aqui na internet com esse trabalho tem duas chaves na tela onde você pode ajudar nessa causa na divulgação das informações importantes lembrando que nosso canal é independente era isso por hoje um grande abraço obrigado e até a próxima